Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Quando o vento sopra forte E leva os sonhos pelo ar O dia vai e a noite vem E fico a pensar Quanto tempo eu perdi Com tantas ilusões Meu coração se ligou Não, não queria chegar Os meus olhos se abriram Voltei ao meu lugar E no caminho da perfeição Eu vou andar Louvarei a Cristo, meu Senhor Que me conduz Eu quero caminhar Segundo os princípios Que Jesus nos ensinou Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Oh, 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 yeah Correndo o vento sopra forte E leva os sonhos pelo ar O dia vai e a noite vem E fico a pensar Quanto tempo eu perdi Com tantas ilusões Meu coração se ligou Meu coração se ligou Não, não queria chegar Os meus olhos se abriram Voltei ao meu lugar E no caminho da perfeição Eu vou andar Louvarei a Cristo, meu Senhor Que me conduz Eu quero caminhar Segundo os princípios Que Jesus nos ensinou Ele é o meu Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo, anelo, telo Bem junto a mim Minha esperança é Sua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para ti Pensar só em ti Não perco as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo, 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 telo Não perco as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor 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 Amo o Senhor